Olá a todos, eu sou o Leonardo Baroto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Muita gente está mandando mensagens perguntando se tem alguma coisa concreta sobre o valor do 13º do Auxílio Brasil. Antes de passar as informações, eu peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Se vocês ainda não são inscritos, a gente sempre traz essas informações. Eu peço desculpa ao som de fundo, mas a gente vai passar. Gente, eu analisei alguns documentos, algumas informações e não vi nada de concreto que realmente vá ser pago esse valor, no caso seria o valor espelhado de 600 para as mães só. O que eu vi foi sim um projeto, o que eu vi foi a apresentação e estão esperando agora ver o que vai ser decidido para esse pagamento. Coisa importante, se realmente for pago, eles querem fazer esse pagamento no mês de dezembro. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não só eu como outros youtubers, quando falam que esse pagamento vai acontecer em novembro, porque não tem nada de concreto. Se caso acontecer esse pagamento, eu vou trazer um vídeo explicando para vocês, mas os critérios, eles ainda são os mesmos, apenas mãe solo, está certo? Essa mãe tem que ter pelo menos um responsável menor de 18 anos, tem que estar com o cadastro atualizado. São aqueles procedimentos básicos, educado e único voltado para quem é beneficiária do Auxílio Brasil. Mas uma coisa que fique clara, se esse pagamento acontecer, família tradicional não vai receber, pais solo não vão receber, só vão receber as mães solo que estiverem com esses critérios sendo atendidos e o cadastro atualizado. Então, a gente vai aguardar mais informações, se caso esse pagamento realmente vai acontecer, eu trago para vocês as informações. Até a próxima!